Oh, Aleluia! Não se preocupe por causa da tua idade, porque Deus de tudo sabe Se Ele resolveu abençoar agora, então saiba agradecer E não duvides não, Aleluia! Não duvides não Até sorriste E o teu sorriso confirmou que o teu milagre tem um nome E aí, Isaac, Deus permitiu que o tempo fosse tua escola E depois uma faculdade para te provar Depois a provar-te Vai ter milagre Oh, Sara, ajeita agora este coração, vai ter milagre Quando Deus promete, ninguém pode pôr a mão, vai ter milagre E não importa quantos anos já passou, nem qual a tua idade Só sei que vai ter milagre Vai ter milagre A esterilidade não vai existir, vai ter milagre O ventre que é esterilidade não vai existir, vai ter milagre Aleluia Vai ter milagre É milagre de Deus Milagre que ninguém jamais irá explicar Milagre que há tempo estás a esperar A gente pode até envelhecer, mas a promessa vai acontecer É milagre de Deus Milagre que ninguém jamais irá explicar Milagre que há tempo estás a esperar A gente pode até envelhecer, mas a promessa vai acontecer Vai ter milagre Receba aí o nome de Jesus Oh, Sara, ajeita agora este coração, vai ter milagre Quando Deus promete Ninguém pode pôr a mão, vai ter milagre E não importa quantos anos já passou, nem qual a tua idade Só sei que vai ter milagre Vai ter milagre A esterilidade não vai existir, vai ter milagre Aleluia O ventre que é estéreo, Deus irá abrir Vai ter milagre Vai ter milagre Vai ter milagre Vai ter milagre Escute aí, oh Sara Vai ter milagre Receba o teu milagre Em nome de Jesus Deus abençoe a todos